E quem vai falar mais sobre essa empresa fantástica para mim? Rodrigo Stanganelli, gerente da unidade Unidas Araraquara. Rodrigo, muito obrigada por conceder essa entrevista. Fala um pouco mais da Unidas para a gente. A Unidas é uma empresa que já está no mercado há 33 anos. A gente atua no segmento de locação de veículos. Ela é a segunda maior locadora do país, sendo a primeira em terceirização de frota e a primeira em venda de seminovos. A gente está praticamente no Brasil todo, em todas as capitais, em todos os aeroportos. E a nossa frota, ela vai desde o veículo 1.0 até os veículos de luxo. Então, para todos os perfis. Para todos os perfis. Necessidades também, né? Sim, sim. E me fala uma coisa. A gente sabe, né, de toda a credibilidade que traz a Unidas. Mas, para os empresários, a hora que eles colocam ali na ponta do lápis, todas as vantagens de terceirizar a sua frota. Gostaria que você pontuasse mais sobre essa questão. É mais barato você manter o veículo locado do que manter uma frota própria. Que não requer investimento. Você não fica com a desvalorização, manutenção do veículo, seguro. Então, a vantagem é que quem, a empresa que usa a frota alocada, ela só fica com a parte boa, que é a parte de usar o veículo. E ela terceiriza para a gente essa parte da manutenção, da compra. A gente vai fazer tudo para vocês. Exatamente. Não é à toa que nos países desenvolvidos, 60% das empresas utilizam desse recurso. Agora, aqui no Brasil, 10%. Acho que é uma questão mais de conscientização, né, Rodrigo? É, sim. O brasileiro, ele tem a cultura de achar que veículo é, vamos dizer, propriedade. E, na verdade, se colocar na ponta do lápis, é despesa. Então, quem faz a conta, prefere andar com o veículo de locador. É, nossos maiores clientes, é as empresas. Eu acho que demanda 70, 80% da nossa alocação é para o corporativo. Curto prazo, médio prazo. O nosso cliente, ele pode alocar em Araraquara, devolver em qualquer outra unidas. São aproximadamente 230 as locadoras. Então, em todos os cantos do país, tem uma unidas. Sim. E tem a vantagem, o seguinte, é, daqui, a gente, a empresa, a gente consegue gerar um acordo para retirar carro em qualquer lugar. Então, a empresa concede aqui, pede pra gente, ó, reserva um carro em Porto Alegre que eu vou deixar lá em Cuiabá. Ah, nesse, toda essa mobilidade traz a praticidade, uma facilidade, uma agilidade. Que é muito importante para as empresas hoje em dia. Ninguém tem tempo a perder e a frota própria, ela não tem essa vantagem. Então, além de todos os custos envolvidos, seria a facilidade, a mobilidade, né, são as maiores vantagens. E, olha, eu pontuo até também que a unidas, depois de um ano que o carro está rodando, vocês retiram de circulação esse carro. Então, sempre que a empresa ou o cliente locar um carro na unidas, vai ser um carro zero ou muito novo. A nossa frota é a frota mais nova entre todas as locadoras. Então, a pessoa que usar carro da unidas pode ter certeza que vai estar alocando um veículo em boa qualidade, um veículo sempre limpo, porque a gente tem um padrão para seguir. E o veículo na alocação, ele fica 12 meses. Então, em 12 meses, já é renovada a frota. E, tirando as empresas, né, essa parte corporativa, todo mundo pode contar com a unidas. Recentemente, precisei deixar meu carro na oficina, utilizei o serviço da unidas. Um carro excelente, não tive problema nenhum, super limpinho, com tudo funcionando. Então, você que precisa viajar, a alocação, muitas vezes, pode ser a melhor escolha. E você pode sempre contar com a unidas. E para os empresários, se quiserem mais informações de todas as vantagens da unidas, o Biro, que é gestor comercial, faz parte de toda a representação comercial aqui da empresa. Deixe o seu recado para os empresários, Biro. Você que está precisando alugar o veículo para a sua empresa, conte com a gente. Manda sua cotação, por telefone, por e-mail. A gente vai até você também fazer uma visita, levanta a sua necessidade. A unidas tem mais de 230 lojas no país. A gente consegue ter essa mobilidade de gestão de todos os pontos, de toda a alocação no Brasil inteiro. Música 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 Música